Gente, como eu tinha dito da outra vez, que as coisas acontecem pra gente ao tempo de Deus, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo dele. E graças a Deus eu fui chamada pra fazer um filme este ano. Chama-se Budapeste, de Xavier Góes, com a atriz principal, Manu Payet. Olha essa maquiagem. Aqui é onde as pessoas fazem as maquiagens, ó. Vocês estão vendo? Então aqui é o lugar. Olha essa maquiagem, gente, que luxo. Olha quanto pincel. Olha. Já já vou me maquiar. O rapaz fazendo som. Meu som. Então, gente, aquele que luta pelo que quer, merece que deseja, porque não adianta nada você ficar chorando, espitando, vindo de casa, entendeu? Fazendo a Maria Magdalena, não correr atrás dos seus sonhos. E eu tô aqui, ó, feliz, realizando meu sangue, que eu sempre quis ser atriz, né, gente? Fazendo uma maquiagem pra cena. Com a maquiadora. Como te diz a pele? Aya. Aya, do Japão. É japonês, dá licença. Copina. Aqui, na maquiagem, depois a gente vai fazer o cabelo pra ficar uma cena bonita. E assim, o ambiente maravilhoso, ó, harmonioso. Pessoas educadas, queridas. Me tratando que nem uma rainha. Direito a todo mimo. Toda hora me dão as coisas pra beber, pra comer. Tô sendo muito bem tratada por essa produção do filme Budapeste. Desavio, guys. Desavio, gente. Gente, a comidinha. Um comis e bebe básico. Ai, gostosinho. Cafézinho. Ó, os cafézinhos. Café de rico. Me presta. Alô, tá? Batei uma boquinha, né, antes de filmar, que eu não tô morta. Sou brasileira. Tenho cara de menininha. Mas o meu estômago é de leão, louca. Gente, Nutella. Vou roubar. Eu vou pro Brasil. A brasileira pobre que vem trabalhar e leva tudo embora. Vou levar embora essa Nutella, louca, no final da noite. A mon amour, là où tu vas, jamais mon cœur, non tu riras. A mon amour, là où tu es. Ce que tu as fait de moi, est le plus beau que tu as fait. J'ai joué tout mon cœur. C'est bon or, il est au mort. 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 Je me sois. Você dizia, parta e parou, ver todo o céu Você me envolve, meu amor, lá onde você vai Já l'ai meu coração, tudo irá Em meu amor, lá onde você vai O que você fez, meu amor, é o mais bonito que você fez Eu sou de todo o meu coração Você me envolve, meu amor Como um alegre royal, eu sou Você dizia, parta e parou, ver todo o céu Eu vou te ver, meu amor, eu vou te ver Gente, eu tô aqui na filmagem já da situação da cena Vai se passando na discoteca, olha a situação Gente, eu tô tão feliz Tô tão feliz, Brasil Em meu silêncio Mãe lua demanda Não! Queita te ver Obrigado Tô de aqui Não tigão, eu te vejo Eu implied Eu Ziel Câmara Brasileira Câmara Brasileira Corre atrás, corre atrás pra ele sair e mostrar esse talento que você tem, seja na música, no teatro, no cinema, na TV, corre atrás. Corre atrás, corre atrás pra ele sair e mostrar esse talento que você tem, seja na música, no teatro, no teatro, no teatro, no teatro. Corre atrás, corre atrás pra ele sair e mostrar esse talento que você tem. Gente, aqui são as câmeras, olha. Onde eles registram tudo, a cena que já foi feita já, tá super notada. Super legal. As pessoas estão todas aqui. Aqui tem outra câmera, ó. Outra câmera. Vocês estão vendo? Foi maravilhoso, amei. Agora eu vou tentar ver o que a gente vai fazer aqui pra ter outra cena que vai ser feita. Porque é numa boate, né, gente, a cena. Bom, gente, acabou a filmagem pra mim. As câmeras vão ficar e eu vou tirar o meu corpo de cena louca. Amei participar desse filme Budapeste. E fica aí pra vocês essa pequena história minha, essa aventura maravilhosa de hoje, dessa filmagem. Amei participar. Minha bomba Tachpidze Stem Stem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto